O governo do Estado tem que ser isso, como qualquer governo, do município, governo federal, trabalhar para facilitar e não para dificultar a vida de quem empreende. A gente tem essa visão e eu agradeço muito as parcerias que nós formamos com diversas entidades, entre elas a Microempa, que nos ajudam a fazer chegar mais perto do empreendedor de forma a estender a mão e ajudá-lo a conseguir encontrar novos mercados, encontrar novos compradores, que assim agrega-se valor na sua produção, se injetam novos recursos no nosso Estado a partir dessas exportações e impacta na vida das pessoas para melhor. Nós vamos continuar nesse caminho, desburocratizando, buscando investimento privado e ajudando quem produz nesse Estado e temos muito orgulho da nossa Serra Gaúcha como espaço de história, de empreendedorismo, de busca de mercados, de oportunidades. Temos muito orgulho e queremos dar todo o suporte para que possam ser tudo aquilo que ela tem capacidade de ser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto